Você já ouviu falar do vórtice polar da Antártida? Esse vórtice mudou de aparência nos últimos dias e isso tem deixado a comunidade científica preocupada. Olá pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. O assunto de hoje é sobre o vórtice polar que fica acima da Antártida. Os cientistas estão preocupados porque houve uma mudança no formato do vórtice polar. Ele passou a assemelhar-se a um amendoim, anteriormente ele era um círculo. Uma mudança inesperada deixou todos os cientistas intrigados, pois devido às altas temperaturas em julho e agosto de 2024, esse vórtice polar que fica acima da Antártida ficou deformado e passou a ter essa forma de amendoim. E agora os cientistas estão procurando entender esse novo fenômeno. Eles dizem que o fenômeno foi causado por um enfraquecimento dos ventos que compõem esse vórtice. Eles dizem que os aquecimentos estratosféricos são coisas que acontecem regularmente. O que está diferente nesse momento é que os ventos sobre o Polo Sul ocorreram de forma não esperada, o que provocou uma elevação na temperatura de cerca de menos 60 graus, quando o normal seria menos 80 graus nessa época do ano. Esses aumentos de temperatura no Polo Sul ocorreram pelo menos de três formas. Foram dois grandes e um menor. A NASA está investigando as possíveis causas dessa mudança, especulando que a temperatura da superfície do oceano e o tamanho reduzido do buraco na camada de ozônio pode estar influenciando esse novo fenômeno no nosso planeta. Se acontecer de continuar dessa forma, os impactos climáticos desse comportamento ainda não são completamente compreendidos pelos cientistas. Mas o mês de julho foi particularmente quente na Antártida. Quantidades anormais de neve foram registradas na Austrália, segundo os especialistas. A forma alterada desse vórtice polar pode ter implicações futuras no clima de todo o planeta. E os cientistas seguem monitorando de perto o fenômeno para entender melhor suas causas e efeitos. Está aí, pessoal. Mais essa informação chegando para vocês sobre mais uma anomalia em nosso planeta, em nosso globo terrestre. Agora, o vórtice mudou de formato. Ele era circular e agora está em formato parecido com esse amendoim. É uma coisa mais comprida. E isso não é um bom sinal. Segundo os especialistas, a preocupação é que pode acontecer um colapso nesse vórtice. Para quem não sabe, esse vórtice acaba prejudicando o clima no nosso planeta. A falta dele é algo preocupante porque pode aquecer demais, pode esfriar demais em algumas áreas e aquecer demais em outras. Então, por isso, essa preocupação dos cientistas. Agora, fala para mim aqui nos comentários o que você acha de mais essa notícia, hein? Em outro vídeo, eu falei também sobre esse vórtice e também sobre as consequências dele aqui no Brasil. Se você tiver curiosidade de assistir, eu vou deixar aqui nos cards o link para você ir lá e dar uma conferida também nesse assunto. Ainda mais um pouquinho. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Te aguardo no próximo vídeo. Beijo para todo mundo e tchau.